Pessoal, falando em natureza, falando em imagens lindas, quero mostrar as plantinhas que recebemos. Dá uma olhada nesse galho carregadinho que tá de orquídea do José Carlos e da Célia. Obrigada, amigos, por compartilhar essa linda imagem com a gente. Tava linda a sua orquídea. A dona Maria Luísa mandou esse vaso dela também. Achei que carregadinho que tá. E tem outro lá atrás também, ó. Você tá vendo? Lá embaixo também tem mais florzinha. É calancho, é, Maria Luísa? Achei lindo. Maria Luzia. Tá carregado de florzinha, né? Coisa mais linda. Um abraço, Maria. Obrigada por compartilhar com a gente essa imagem também. Ah, olha só. O José Alves e a mãe, a dona Nina, também quiseram mostrar o jardim. Olha só que ela planta lá toda florida atrás da dona Nina. É a dona Nina que cuida, né, dona Nina, desse jardim aí. Por isso que as flores ficam bonitas assim. Abraço aos amigos José e a mamãe dona Nina também ligadinhos no programa. Ah, gente! Vocês viram isso? Alguém mais passou hoje de manhã pela praça ali do Dom Bosco Assunção? Ela amanheceu com esse espetáculo. Era um tapete cor-de-rosa gigantesco das flores, dos IPs ali que caíram. O Roberto passou por lá bem cedinho e mandou essas imagens pra gente. Dá uma olhada, gente. Que coisa maravilhosa. E você vê, né? Você percebe o olhar sensível e delicado do Roberto em parar pra contemplar a uma beleza dessa da natureza. Porque muita gente deve ter passado por ali, nem viu, pisou em cima, né? Às vezes pode até ter reclamado, né, da sujeira, entre aspas, que fez na praça. Mas Roberto, com um olhar diferenciado, um olhar sensível, fez essas imagens lindas aqui pra mandar. Eu não passei por lá. Adorei, Roberto, você compartilhar com a gente. Ó, o carro ficou também ali todo coberto dessas flores maravilhosas. Se você passou por ali, manda aqui pra gente também as suas fotos, hein? E faça assim, se você se deparar no caminho, né, com uma árvore toda bonita, pare pra contemplar, né? Pare pra olhar a natureza. Faz parte, né? Faz parte da vida a contemplação. Manda você também a sua mensagem aqui pra gente. 991-411-1048. O pessoal gostou, né? Que lindas flores. 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 Obrigado.